Amigos internautas, o tenente França não responde mais pelo policiamento militar da cidade de Tumtum. Ele foi exonerado do comando da companhia e imediatamente transferido para Cururupu. França fazia um bom trabalho à frente da companhia. Durante o tempo em que ele esteve à frente da PM, Tumtum teve redução na criminalidade. Transferir policial de uma cidade para outra é comum em qualquer polícia de qualquer estado. Às vezes ocorre por promoção, outras a pedido do próprio policial, por necessidade da corporação e por aí vai. Mas a transferência do tenente França cheira mal, muito mal. Teria sido um pedido da deputada Daniela Tema que não gostou de ter o carro dela parado numa blitz no último domingo. Em nota, a deputada afirma que testemunhas relataram truculência e abuso e autoridade durante a operação. Populares filmaram a abordagem. As imagens da ação policial deixam claro que não houve o menor excesso dos militares. Foi uma abordagem padrão. Em momento algum, os policiais agiram de forma desrespeitosa com a deputada, mesmo quando ela impunha um tom de voz debochado. O mandato de deputada não dá a Daniela ou qualquer dos seus pares uma condição acima dos demais cidadãos perante a Constituição. Falta a bela parlamentar noção de cidadania. Infelizmente, no Brasil, este tipo de postura é cultural. No livro A Casa e a Rua, o antropólogo Roberto da Mata fala da diferença entre a noção de cidadania dos brasileiros e dos estrangeiros. Ele cita como exemplo o aeroporto de Nova York, onde há uma fila especial para todos os cidadãos americanos. Já no aeroporto do Rio, da Mata diz que a dita fila especial não está reservada propriamente aos cidadãos, mas aos que possuem conhecidos ou estão em uma situação hierárquica privilegiada. O antropólogo afirma que o caso brasileiro revela que a noção de cidadania sofre uma espécie de desvio. Para muitas autoridades, falta boa educação e senso claro de cidadania. É lamentável que, em pleno século XXI, um policial no Maranhão seja punido por fazer o trabalho que a sociedade espera e cobra dele. Sigamos em frente, com força e fé.